Aqui o trem tem mel, eu nasci bem doce Eu não sou fazendeiro e nem sou doutorzinho Aqui é diferente, aqui é bem docinho Quando eu nasci mamãe, passou o açúcar em mim Aqui não é normal, não é diferente, seu doidinho Aqui é na pressão, respeita a minha pegada Que a minha pisadinha é diferente, é swingada Respeita aqui o vaqueiro, aqui é bem docinho Aqui não é normal, não é diferente, seu doidinho Aqui o trem tem mel, eu nasci bem docinho Bonitiva mamãe, rapariqueira igual pai Aqui o coco é seco, e as mina pirimim É bem doce, mamãe, é diferente, seu doidinho Aqui o trem tem mel, eu nasci bem docinho Bonitiva mamãe, rapariqueira igual pai Aqui o coco é seco, e as mina pirimim É bem doce, mamãe, é diferente, seu doidinho É diferente, seu doidinho Se a porra, o café já me passa e aqui é bem docinho Alô meu patrão, o granjelo, o objetivo é firme, deixou Alô Gabriel, paredão da curtição Eu não sou fazendeiro, e nem sou doutorzinho Aqui é diferente, aqui é bem docinho Quando eu nasci mamãe, passou o assunto em mim Aqui não é normal, não é diferente, seu doidinho Aqui é na pressão, respeita a minha pegada Que a minha pisadinha é diferente, é swingada Respeita que o raqueiro, aqui é bem docinho Aqui na normal, não é diferente, seu doidinho Aqui o trem tem mel, eu nasci bem docinho Bonitiva mamãe, rapariqueira igual pai Aqui o coco é seco, e as mina pirimim É bem doce, mamãe, é diferente, seu doidinho Aqui o trem tem mel, eu nasci bem docinho Bonitiva mamãe, rapariqueira igual pai Aqui o coco é seco, e as mina pirimim É bem doce, mamãe, é diferente, seu doidinho Eu vou, eu vou pra festa de vaquejada Vou atrás do meu amor Eu sou, eu sou, eu sou um vaqueiro de luz doido pra fazer amor Olha, eu sou o ingue de vaqueiro negro doido Isso é porra, capricha, nome de apetroluções Alô, meu patrão, tênis, paredão, alô, porque eu sou amor de gelar Vai me rugando que isso é o repertório, não do capricho, menino Eu vou, eu vou pra festa de vaquejada Vou atrás do meu amor Eu sou, eu sou, eu sou um vaqueiro de luz doido pra fazer amor Eu vou, eu vou pra festa de vaquejada Vou atrás do meu amor Eu sou, eu sou, eu sou um vaqueiro de luz doido pra fazer amor Pego o cavalo e vou levar o caminhão e junto ao meu paredão e a madeira vai deitar Chegou na festa e encontrou a moçada Hoje eu vou beber cachaça até o dia clarear Eu vou, eu vou pra festa de vaquejada Vou atrás do meu amor Eu sou, eu sou, eu sou um vaqueiro de luz doido pra fazer amor Eu vou, eu vou pra festa de vaquejada Vou atrás do meu amor Eu sou, eu sou, eu sou um vaqueiro de luz doido pra fazer amor Fala, meu patrão, tênis, paredão Vai divulgando que se é a música nova do Caprici Falando o patrão, tênis, paredão, 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 paredão Meu parceiro, Gels, Luciano, tamo junto! Essa menina é filha do fazendeiro Eu vou gastar muito dinheiro por causa dessa mulher Chegou na festa muito doida, apaixonada Hoje eu vou mais ser virado nos braços dessa mulher Eu vou, eu vou pra festa de vaquejada Vou atrás do meu amor Eu sou, eu sou, eu sou um vaqueiro de luz doido pra fazer amor Eu vou, eu vou pra festa de vaquejada Vou atrás do meu amor Eu sou, eu sou, eu sou um vaqueiro de luz doido pra fazer amor Esse vaqueiro aqui é de luxo, é testado e aprovado Isso é porra, capim, gerando, já tem provação Isso aqui é bem docinho Oi, amor, Rosal! Eu sou, eu sou um vaqueiro de luz doido pra fazer amor Isso é porra, capim, já tem pra ser que é bem docinho Cansei de ser seu colibre De ser escarro da paixão Se hoje eu tô morrendo gado É porque saí da solidão Cansei de ser seu colibre De ser escarro da paixão Se hoje eu tô morrendo do gado É porque saí da solidão Com esse vaqueiro não há pausa, amor Não há pausa, amor Não há pausa, amor Essa vaqueira ela me deixou Me deixou E com esse vaqueiro não há pausa, amor Não há pausa, amor Não há pausa, amor Essa vaqueira ela me deixou Me deixou Oh, 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 com esse vaqueiro lá Fala, chama o nome de mim Fala, roga, picha, me passa Em nome de AP Produções Alô, meu patrão, RJ Paredão Paredão, JP Cabeça, o som de Timorã Tamo junto Alô, meu patrão, Diego Souza Alô, Paulinho, pisadinha de luxo Esse é sucesso, meu pai Se não deu certo, amor Vou me casar com a maquiada Se ser amigo do cavalo Pra ser amante da boiada Se não deu certo, amor Vou me casar com a maquiada Se ser amigo do cavalo Pra ser amante da boiada Com esse vaqueiro não há falso, amor Não há falso, amor Não há falso, amor Essa vaqueira ela me deixou Me deixou Oh, 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 oh E com esse vaqueiro não há falso, amor Não há falso, amor Não há falso, amor Essa vaqueira ela me deixou Me deixou Oh, oh, oh Alô, minha galera Desce o Pernambuco Alô, meu botocó Alô, oricuri Alô, minha turma boa de granito Alô, galera do trindade Prepara de nós Não chegaram ali com força, menino Oh, 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 oh E swingão, swingão, swingão Isso é forró, capricha, ao vivo E não te apê produções Bora, meu patrão Torçou o paredão da manga Essa banda envolvente É a nova sensação Estourada na balada E também no paredão Abre o porta-malaí E solta o pancadão Chame as gatas pra dançar E não pode parar não Olha que eu vou tocar Piseiro, pisadinha e vaneirão Chamando a bota Vaqueiro aqui nesse forrozão A farra tá boa E não tem hora pra parar Forró aqui só para Quando o dia glarear Eu vou tocar Piseiro, pisadinha e vaneirão Chamando a bota Vaqueiro aqui nesse forrozão A farra tá boa E não tem hora pra parar Isso é forró, capricha Até o dia glarear Alô, comando da farra De rancharia Tamo junto, tamo junto Essa banda envolvente É a nova sensação Estourada na balada E também no paredão Abre o porta-malaí E solta o pancadão Chame as gatas pra dançar E não pode parar não Olha que eu vou tocar Piseiro, pisadinha e vaneirão Chamando a bota Vaqueiro aqui nesse forrozão A farra tá boa E não tem hora pra parar Forró aqui só para Quando o dia glarear Eu vou tocar Piseiro, pisadinha e vaneirão Chamando a bota Vaqueiro aqui nesse forrozão A farra tá boa E não tem hora pra parar Isso é forró, capricha Até o dia glarear Olha a pancada Pancada, pancada Bora minha galera Boa dia, churro Olha a pancada Olha o swing Olha a batida É bem docinho Isso é forró, capricha Ao vivo O nome dele é Téu Esparedão Viejo Eu sou o cara que gosta mesmo É de uma boa vaquejada Gosto de mulher bonita De tomar uma gelada Gosto de dança forró Quando eu tô na vaquejada O cavalo só pula de frente O touro só pula rodando Vaqueiro que deita na cela A pinga que desce queimando Mas a mulher só é gostosa Quando faz amor é gritando Eu digo ai, 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 ai Desse jeito não aguento mais Eu digo ai, 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 ai Forró, capricha É bom demais Eu digo ai, 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 ai Desse jeito não aguento mais Eu digo ai, 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 ai Ô mulher, é bom demais Serviço é forró, capricha ao vivo Alô minha galera de Jardim, Ceará Bora meu parceiro Dona e Silva Olha a pegada dessa banda é diferente Eu sou o cara que gosta mesmo É de uma boa vaquejada Gosto de mulher bonita De tomar uma gelada Gosto de dança forró Quando eu tô na vaquejada Cavalo só pula de frente O touro só pula rodando Vaqueiro que deita na cela A pinga que desce queimando Mas a mulher só é gostosa Quando faz amor é bola Eu digo ai, 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 ai Desse jeito não aguento mais Eu digo ai, 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 ai Na vaquejada é bom demais Eu digo ai, 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 ai Desse jeito não aguento mais Eu digo ai, 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 ai Forró, capricha é bom demais Liga, liga pra nós 96, 30, 24, 56, menino Oi, meus vaqueiros Cê é forró, capricha ao vivo Olha a pegada nessa banda é diferente Bora, meu parceiro Rimonsel de Exu Calça apertada, bota longa A camisa é da randa Meu chapéu americano Meu cavalo manga larga Caminhonete é baixada O som ligado no 12 Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros Que gosta de vaquejada Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, obrigado! É que nós é vaqueiro É que nós é vaqueiro O jeito é diferente O beijo é mais gostoso A pegada é envolvente É que nós é vaqueiro O jeito é diferente Tem a mulher que não dança Ela é doida ou é doente Alô minha galera de Exu e região É nóis É forró, capricho, menino Vai mexendo mercadoria Que é bem doce Calça apertada, bota longa A camisa é da randa Meu chapéu americano Meu cavalo manga larga Caminhonete rebaixada O som ligado no doce Olha eu aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros Que gosta de vaquejada Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Te obrigado É que nós é vaqueiro O jeito é diferente O beijo é mais gostoso A pegada é envolvente É que nós é vaqueiro O jeito é diferente E a mulher que não gosta Ela é doida ou é doente Alô, minha galera boa de Jardim, Ceará Alô, barbalha Bora, meu creto Isso é capricho E sabe aonde eu vou estar Eu vou estar no bar Só tomando uma Penso em você Aí eu pego e viro duas Eu vou estar no bar Também na vaquejada Ganho em primeiro lugar Com meu cavalo Mãe larga Olha o swing de rock E você pensa que é fácil me esquecer Não é não Nunca foi Nem vai ser E terminou comigo Por uma briga à toa Eu virei o carro Uma coisa louca Mas estou aqui Pra me recuperar E sabe aonde eu vou estar Eu vou estar no bar Só tomando uma Penso em você Aí eu pego e viro duas Eu vou estar no bar Também na vaquejada Ganho em primeiro lugar Com meu cavalo Mãe larga Eu vou estar no bar Só tomando uma Penso em você Aí eu pego e viro duas Eu vou estar no bar Também na vaquejada Ganho em primeiro lugar Com meu cavalo Mãe larga Alô meu parceiro Jonas, parei de amarrar do terror, alô que para não, vai divulgando que se é a música lá do porra, capricho, pedi E você pensa que é fácil me esquecer, não é não, nunca foi, nem vai ser E terminou comigo por uma briga à toa, eu virei o carro, uma coisa louca, mas estou aqui pra me recuperar E sabe aonde eu vou estar, eu vou estar no bar, só tomando uma, peço em você, aí eu pego e viro duas Eu vou estar no bar, também na vaquejada, ganho em primeiro lugar com meu cavalo, manga larga Eu vou estar no bar, só tomando uma, peço em você, aí eu pego e viro duas Eu vou estar no bar, também na vaquejada, ganho em primeiro lugar com meu cavalo, manga larga Alô meu parceiro Dona e Silva, tamo junto, vamos lá Meu parceiro CJ Som, vai divulgando que se é forró, capricho, menino Alô meu parceiro Rivação, equipe forró, capricho, alô, bandida chique, tamo junto Oh, 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 oh E esse aqui é sucesso, composição do meu parceiro Riva Preta Tamo junto, mora Chama a galera e toda essa turma bacana Que o final de semana chegou Diz a mulher que lá não vai ser faz nada É uma mini vaquejada pra vaqueiro amador Entre os vaqueiros tá tudo esquemado Zá tem mulher pra todo lado e o paredão já chegou E já é do copo e parece que tá furado E o boi na festa deitar as quatro batemos do Chegou fim de semana é bem, é o que a galera gosta É o que o vaqueiro quer, chegou fim de semana é bem Me tá no sangue do vaqueiro, vaquejada e mulher Chegou fim de semana é bem, é o que a galera gosta É o que o vaqueiro quer, chegou fim de semana é bem Me tá no sangue do vaqueiro, vaquejada e mulher Fala meu patrão, fantasma, paredão de ouro e curi, tamo junto Meu parceiro é Riel e Pronsões Chama a galera e toda essa turma bacana Que o final de semana chegou Diz a mulher que lá não vai ser faz nada É uma mini vaquejada pra vaqueiro amador Entre os vaqueiros tá tudo esquemado Zá tem mulher pra todo lado e o paredão já chegou Enchendo um copo e parece que tá rurado E o banho na festa deitado, as quatro batemos do Chegou fim de semana é bem É o que a galera gosta, é o que o vaqueiro quer Chegou fim de semana é bem Me tá no sangue do vaqueiro, vaquejada e mulher Chegou fim de semana é bem É o que a galera gosta, é o que o vaqueiro quer Chegou fim de semana é bem Me tá no sangue do vaqueiro, vaquejada e mulher Chegou o fim de semana, vem minha vaquejada e mulher Isso é porro, capricha, pra tocar nos paredores Porro, porrozão, puxa esse folha, meu gerir Isso é porro, capricha, pra cá, essa daqui é mais uma composição do meu parceiro Lola e Freitas, tamo junto, mora! Por toda a região a festa já tá divulgada Nesse fim de semana tem mega vaquejada A galera de apoio já tá toda organizada A barra vai ser boa, convida e a mulherada Por toda a região a festa tá bem divulgada Nesse fim de semana tem mega vaquejada A galera de apoio já tá toda organizada A barra vai ser boa, convida e a mulherada Dinheiro é pra gastar, eu tenho essa visão Não vi ninguém levar, dinheiro no caixão Bate mais de uma senha, eu sou o ostentador Onde o laqueiro chega, todo mundo dá valor O uísque derramado e a cerveja é pra lavar Eu boto é pra gerar, eu boto é pra gerar Ação para os cavalos, carnes por terra e amanhã Nessa vida eu sou fã, nessa vida eu sou fã O uísque derramado e a cerveja é pra lavar Eu boto é pra gerar, eu boto é pra gerar Ação para os cavalos, carnes por terra e amanhã Nessa vida eu sou fã, nessa vida eu sou fã Nessa vida eu sou fã, meu parceiro Carvera Son, meu parceiro alemão Gravações, choro e curi, tamo junto Meu parceiro Tom Son, paredão da manga Vai divulgando que isso é a música da mão do Capricho Por toda a região a festa tá bem divulgada Nesse fim de semana tem mega vaquejada A galera de apoio já tá toda organizada A barra vai ser boa, convidei a mulherada Por toda a região a festa tá bem divulgada Nesse fim de semana tem mega vaquejada A galera de apoio já tá toda organizada A barra vai ser boa, convidei a mulherada Dinheiro é pra gastar, eu tenho essa visão Não vi ninguém levar dinheiro no caixão Bate mais de uma senha, eu sou mais tentador Onde o vaqueiro chega, todo mundo dá valor O uísque derramando e a cerveja é pra lavar Eu boto é pra gerar, eu boto é pra gerar Ação para os cavalos que a disputa é amanhã Nessa vida é sopa, nessa vida é sopa O uísque derramando e a cerveja é pra lavar Eu boto é pra gerar, eu boto é pra gerar Ação para os cavalos que a disputa é amanhã Nessa vida é sopa, nessa vida é sopa Olha meu parceiro Rubi, alô Arcelor Gabriel, a galera do Barro Branco, tamo junto Galera da equipe Farra do Capristeixo, diferente não está Vai divulgar o que você cê de novo do Capriste Olha a pegada, olha o swing, olha a batida, cê forró capricha ao vivo Alô meu amigo, Alê Moura, maçãs da liberação de Oricuri Vai mexendo mercado, uri Agora eu esqueci a letra, vou cantar só mana, mina, mana, 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 mana Eu esqueci a letra, vou cantar só mana, mina, mana, 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 mana O capricho foi tocar numa festa da piscina Tava todo mundo, beba a galera toda no clima Cheio de gostosa, a banda se empolgava E eu bebi demais e a letra tava enrolada Eu não sabia a letra, só cantava Manamina, 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 manamina E eu bebi demais, eu só cantava Manamina, 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 manamina Puxa o fôlego de mil gols, cê forró, capricha ao vivo E não tem até produções Vai mexendo minha galera do Botocó Ohô, paixão Agora eu esqueci a letra, eu vou cantar só Manamina, 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 manamina Manamina, 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 manamina E eu bebi demais, eu vou cantar só Manamina, 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 manamina Manamina, 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 manamina Porra, capricho foi tocar numa festa da piscina Tava todo mundo, beba a galera toda no clima Cheio de gostosa, a banda se empolgava E eu bebi demais e a letra tava enrolada Eu não sabia a letra, só cantava Manamina, 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 manamina Manamina, 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 manamina Manamina, 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 manamina Alô meu Piauí, tamo chegando, tamo chegando Zé Forró, capricho ao vivo Oi, Forrózão Zé Forró, capricho ao vivo Mercador e nome de AP Produções Oh, musical Eu tô de boa, eu tô coisado Eu não tô nem aí, hoje eu tô danado Olha que o bad boy chegou, já chegou, já chegou O bad boy chegou, já chegou, já chegou Eu tô de boa, eu tô coisado Eu não tô nem aí, hoje eu tô danado Olha que o bad boy chegou, já chegou, já chegou O bad boy chegou, já chegou, já chegou Eu minto mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, cheiro mesmo, falo mesmo, devo mesmo, pego mesmo Eu digo que sou rico e a menina quer, eu tô mentindo pra pegar mulher Eu minto mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, cheiro mesmo, falo mesmo, devo mesmo, pego mesmo Eu minto que sou rico e a novinha quer, eu tô mentindo pra pegar mulher Eu tô de boa, eu tô coisado Eu não tô nem aí, hoje eu tô danado Olha que o Bebboi chegou, já chegou, já chegou O Bebboi chegou, já chegou, já chegou Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô liso e quebrado e carro emprescado Olha que o Bebboi chegou, já chegou, já chegou O Bebboi chegou, já chegou, já chegou Eu minto mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, cheiro mesmo Falo mesmo, devo mesmo, pego mesmo Eu minto que sorri que as meninas querem Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu minto mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, cheiro mesmo Falo mesmo, devo mesmo, pego mesmo Eu minto que sou rica e as novinha querem Eu tô mentindo pra pegar mulher Olha a pegada, olha o swing, é bem docinho Isso é forró, capricha ao vivo Bora meu parceiro, Júnior Play A gente se conheceu na vaquejada Eu derrubando o boi, você na arquibancada Senando e aplaudindo pra chamar minha atenção Não demorou e já ganhou meu coração Eu desfilando e meu cavalo a lação Você gritando vai vaqueiro campeão Bati a senha, coloquei o boi no chão E a gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando E a gente só se amando Bora meus barqueiros, liga, liga pra nós 96, 30, 24, 56 Telefone do sucesso, fala com a B Produções A gente se conheceu Na vaquejada Eu derrubando o boi, você na arquibancada Senando e aplaudindo pra chamar minha atenção Não demorou e já ganhou meu coração Eu desfilando e meu cavalo a lação Você gritando vai vaqueiro campeão Bati a senha, coloquei o boi no chão E a gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando E a gente só se amando Alô meu parceiro, Gelson Luciano Olha o porro a capricho É bem doce E a gente só se amando E a gente só se amando E a gente só se amando Tchau.